Ana Clara é jornalista e aprendeu com a mãe a lavar os lençóis toda semana. Não costumo comer no quarto como muitos jovens fazem, mas ainda assim eu tenho esse cuidado porque eu acho que tem muito a ver ela em higiene e com o nosso bem-estar. Já a Maria Eduarda assume que trocar a roupa de cama não é o forte dela. Eu saio de casa muito cedo, chego tarde porque eu fico o dia inteiro na faculdade e quando dá uma geral na casa a última coisa que a gente lembra é de trocar o lençol, né? Então eu confesso que não é sempre. A Manuela diz que por causa da correria do dia a dia nem sempre consegue arrumar a casa. Principalmente trocar a roupa de cama e assim a minha mãe de vez em quando vem e tal e eu percebo muito quando ela me ajuda porque realmente é uma das coisas que eu não faço e ela sempre faz pra mim. Uma pesquisa feita no Reino Unido revelou que 37% das pessoas menores de 30 anos esperam quase dois meses para trocar as roupas de cama. Em compensação, quase metade das pessoas com idades acima de 45 anos lavam os lençóis uma vez por semana. Quem olha assim pode até enxergar uma cama bonita, atrativa, pronta pra se deitar. E é justamente o que a gente mais gosta de fazer depois de um dia cansativo de trabalho. E aí ver uma cama desse jeito realmente é irresistível. O problema é que a maioria das pessoas não consegue entender que uma estrutura como essa, com pano de cama, sem trocar há muito tempo, pode esconder diversos problemas que podem inclusive afetar a sua saúde. Essa professora de biomedicina explica as consequências de se deixar um lençol na cama sem lavar por muito tempo. O nosso corpo naturalmente já passa por um processo constante e intenso de transpiração. Então o nosso suor é um fator de atenção, já que ele vai provocar a umidade do nosso lençol, da nossa cama. E em contrapartida nós também temos dispersos no ambiente muitos micro-organismos. Entre eles, um grande vilão, nós podemos citar o ácaro. Para se ter uma ideia, o corpo humano perde quase 4 quilos de células de pele por ano. E grande parte disso vai parar nas nossas camas. É importantíssimo observar a lavagem semanal da nossa roupa de cama. É importantíssimo não lavar travesseiros, colchões. É importante utilizar uma capa impermeável dos nossos travesseiros e dos nossos colchões para impedir justamente que a proliferação acentuada desses ácaros possa ser um fator de causa dessas doenças respiratórias e de pele.